Chega o grande momento da decisão do campeonato piauiense sub-17 Piauí e Fluminense no estádio Albertão Os melhores disputando o título da temporada de 2018 Decisão é com a Tevera Assembleia A pita Diego Castro E o Piauí já começa na pressão de longe Do quem? No canto com perigo, com perigo Velocidade do Piauí, o atacante é derrubado O jogo fica tenso Em seguida Daniel bate falta com perigo Salva o Fluminense Olha o Piauí Daniel vai marcar, bate no gol Willem desia a bola para escanteio Agora é o zagueiro João Vítor sobe e dizia de cabeça O goleiro vai buscar Que pressão, que pressão do time do Piauí O Fluminense só defende e guarda o jogo para o segundo tempo 0x0, etapa inicial Já estamos na etapa complementar Se permanecer o empate A decisão irá para os pênaltis Falar em pênalti Olha a zaga do Piauí e da bobeira Pênalti Pênalti para o Fluminense Olha o Balotelli Corre para a bola com estilo Xulap Tirambaço Estufa a rede do Piauí Fluminense, Fluminense 1x0 O Piauí não perde tempo Envolve a defesa do Flú Olha o gol Xulap Tudo igual Duquen No canto, no canto Deixando tudo igual Agora o placar 1x1 Que jogo, que jogo É decisão no Albertão Jogada dura de Felipe O árbitro expulsa o lateral Dez jogadores agora o Fluminense Falta para o Flú Balotelli chuta de longe A bola vai longe O Piauí tenta avançar Bola por alto Vai pegando Pega na rede Pelo lado de fora O zagueiro Guilherme De falta A bola vai longe 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 Que isso Guilherme Outra falta agora Jogador do Piauí Vai expulso O João Fernando Persiste o empate Em um a um E a decisão agora Vai para os pênaltis Decisão é com a TV Assembleia Vamos para as cobranças De pênaltis Primeiro do time Do Piauí Olha o Pedro Lucas Correu, bateu É gol Agora para o Fluminense Maicon Bom Pabllo Para o Piauí Correu É gol De Assis O zagueirão do Fluminense Correu É gol Jesus Para o time do Piauí Correu Bate no canto É gol Olha lá o Guilherme Com categoria Matou o goleiro Que golaço De Guilherme Do Fluminense Agora é o André Júnior Correu para a bola Gol Balotelli Para o Fluminense Correu Defendeu O goleiro A bola O título Está nos pés De Daniel Se ele converter O Piauí É campeão Olha o Daniel Correu para a bola Xulap Correu também Para o abraço O Piauí É campeão Do Sub-17 Da temporada De 2018 Alegria Alegria Dos jogadores Dos torcedores Um grito Só no Albertão É campeão É campeão O Piauizão Vibrante O Enxuga Rato Campeão Do Sub-17 Primeiramente Agradecer a Deus Professor Quente pela oportunidade E ser campeão No dia do Piauí É muito legal Só agradecer a Deus Não tiramos o mérito Dos garotos Lutaram até o último Minuto do jogo E foi decidido Nos pênaltis Quem foi mais competente Saiu com o título Primeiro agradecer Eu falei para diversas Emissoras Que a gente Às vezes fica até Sem palavras Um título Muito importante O Piauí Sempre eu dizia Será possível Que o Piauí Vai bater na trave De novo Incentivando os garotos A gente dando dura Que ele me chama Xerifon Mas o treinador Ele fica ali fora Eu acho que sofre mais Do que ele está jogando Então está aí Um elenco de muita qualidade Um título incontestável E o Piauí Foi 100% de aproveitamento Tivemos hoje Na final O maior posto de bola Então está aí A qualidade é essa aí Então está de parabéns Ao garoto Está de parabéns A diretoria E está de parabéns Também a comissão Como o Louro Rogério Arnaldo Boiadeira Enfim Está de parabéns Toda a comissão E toda a diretoria E toda a diretoria